O Simplex, ao longo da história, sempre foi uma medida emblemática da simplificação e da aproximação entre a administração pública e o cidadão. E, muito bem, nós anunciamos todos os anos um conjunto de medidas e, ao fim do ano, fazemos sempre um balanço. E, portanto, é muito oportuno fazer esse balanço. Tomemos, por exemplo, os exames de saúde desmaterializados. Desde há um ano, os nossos profissionais de saúde utilizaram esta medida para prescrever 26 milhões. E o cidadão, o utente, pôde receber 53 milhões de exames. Isto é muito importante, primeiro porque evita deslocações desnecessárias e também, sob um ponto de vista de sustentabilidade, evita, obviamente, o gasto de papel. Olhamos para o consulado virtual. Lançámos-no nem há um mês e já temos mais de 300 pessoas, imigrantes, nossos, da diáspora, que utilizaram os serviços. Ou seja, 300 deslocações evitadas para ir aos consulados, na medida em que o consulado virtual permite um conjunto de serviços consulares à distância de um clique no telemóvel e permite também o acesso a serviços do Instituto de Registro de Notariado. Mas olhamos para outras medidas, como, por exemplo, a biometria. A chave móvel digital é muito importante. Porquê? Porque garante uma autenticação segura do cidadão, da empresa, junto aos sites da administração pública ou também junto aos sites de bancos. Até agora, numa lógica omnicanal, podemos fazer a ativação da chave móvel digital presencialmente ou por videochamada. Hoje, podemos fazê-lo por biometria. Um sistema muito simples. Desde que foi lançado há cinco meses, 300 mil pessoas fizeram a autenticação da chave móvel digital através da biometria. E por falar em inovação, mesmo que as pessoas possam ter hoje em dia alguma dúvida sobre a importância da chave móvel digital, como é que podem ativar ou desbloquear, nós temos um sistema absolutamente inovador, baseado no chat de GPT, numa colaboração, aliás, com empresas e startups portuguesas, que permite que tenhamos um assistente virtual que nos indica como desbloquear ou quais são os passos a fazer para ativar a chave móvel digital. Tomemos, por exemplo, a carta de condução e a renovação. Pois era uma promessa deste governo, através do Simplex, que lançaríamos uma simplificação deste processo. E, de facto, passámos a informar por SMS as pessoas da necessidade de renovarem as suas cartas de condução. E pensamos que daqui até ao fim deste ano, todos os meses, lançaremos mais de 25 mil SMS para fazer com que as pessoas possam, de uma forma rápida e devidamente informados, se tiverem que necessitar de um atestado médico, que serão indicados para esse fim. Se não tiverem, são endereçados diretamente para o site para fazer a sua renovação, digamos, automática da carta. É uma espécie de ADN, ADN da Administração Pública Portuguesa.